Preparem-se, agora, agora, agora DJ Sidão, de Telemaco Borba, Paraná Apresenta, a mais nova tecnologia do Sama Automotivo RR Rebaixamento Chegou a nova tecnologia Digital Designs Alto-valante de alta performance Aqui, toca forte Agora com o Top DJ do Sama Automotivo do Brasil DJ Sidão Sinta a qualidade A potência Alto-valante de alta performance Os sites mais tocados do planeta Você confere agora Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da